Música 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 Saiba uma coisa que Deus acabou da história das pessoas. Deus mudou na minha vida até acontecer sem Deus. Há um ano atrás, mais ou menos, eu fui lidado por muitas pessoas, mas Deus tem honrado. Para a glória, eu vou honrar. Não que eu mereço, eu não mereço nem. Nunca vou merecer nada de Deus, mas Deus tem sido para Deus na minha vida. Eu vou honrar o seu coelho e tenho um som na minha ensino. Ele saiu um ano mais ou menos. Já teve a vida quase e eu divulgo o cofre. Para a glória de Deus. Quem divulga o CD é Deus e a minha voz. Amém? Vocês que adquirem o CD. Pode sentar o onze aí. Eu creio que minha senhora tem muitas unidades de Deus aqui. Eu creio que minha senhora tem muitas mãos. Graças a Deus. Viva lá, meus braços e as mãos. Eu sou um rei de Deus. Eu creio que minha senhora tem voz. Eu creio que minha senhora tem voz. Jesus me criou para louvar a vida da sua vida. Amém? 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 Amém. 眾ância brusca. Mãe? Amém. Amém? Amém? Amém. Rói. Amém? Hum, ô. Amém? Amém. Esses ou 12 anos do Lorde acting. Até quando, até os meus amigos me desprezavam, a minha parede se criticavam, e me desligavam, para quem eu caí. Mas eu guardei comigo as promessas, que o meu Deus me fez e não fiquem pressa, porque logo a seria o discípulo vir. E para os pecadores, a minha trova, para os que me amaram as coisas boas, Deus me guardou e hoje estou aqui. Quem vira, quem vira, hoje estou aqui, porque na nossa vida, se espanta a mão de pesa, é um milagre. Meu Deus, fechou a porta que me abriu E nós nos encamparam de partilho E ele já virou cercar com Deus Nunca gente não entenda se estreia Mas eu sei que ele não quer e não leva a estreia Mas eu sei que Deus nem sequer está aí Mas como aquele que é humilhado Seu amor está e será exaltado Ele se levanta e vai vencer a dor Quando vencer a voz de Deus Seu amor é um sabor Quando vencer a voz de Deus Eu não sabia Eu não sei nem se eu posso deixar o outro Mas eu vim a fila, mas eu vim a minha fila Eu não sei nem se eu nunca se eu nunca cair Eu não me digo que eu não me esqueci E nós nos jantos tu não é tu a sua alma O livro é só a sorte que eu quero cuidar Até quando? Até os meus inimigos me despeçavam A minha parede se ligavam Vindo e se deslava Para verem eu cair Mas eu andei comigo as promessas E o meu Deus me fez e não me impereça Quanto fazia que eu consigo vir E para os me cavalo de novo Para os me armar das coisas nova Deus me importou E eu estou aqui Quem vive, quem me vê Eu te contei Meu Deus é Jesus Para os meus inimigos me despeçam É o que está aqui em mim Meu Deus te achou a mão do meu filho Mas todo aquele fim é o cuidado Seu Deus me abençoe Seu Deus me abençoe Seu Deus me abençoe Amém 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 Tchau, gente.